Fala galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conseguir fazer a sua primeira venda no dropshipping, tá? Vou te mostrar uma estratégia aqui que é onde você vai precisar apenas seguir, copiar e colar e você vai conseguir sim fazer a sua primeira venda você não só vai conseguir fazer uma venda, mas várias vendas depois dessa primeira dessa forma eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais, ok? Esse conteúdo realmente é muito difícil de ser visto aqui no YouTube então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal isso não custa nada pra você e me ajuda muito então agora eu vou te mostrar exatamente o passo a passo completo que você precisa seguir pra conseguir fazer a sua primeira venda uma estratégia infalível, tá? Seguindo isso aqui não tem como você não fazer a sua primeira venda Então galera, é o seguinte, primeiro passo, né? Vamos colocar aqui também, ó, como fazer a sua primeira venda colocar o título, né? Que é importante eu vou te mostrar o primeiro passo agora, tá? Sem muita enrolação vamos vir aqui pra baixo é a gente inicialmente ter um produto barra oferta que vende que eu vou te mostrar como minerar um produto que vende, ok? Mas inicialmente, primeiro passo, você precisa de um produto barra oferta que vende, tá bom? Beleza, King, como que você acha esses produtos? Você vai conseguir revelar isso pra gente? Vou revelar, tá? Já revelei, na verdade e no vídeo passado eu mostrei exatamente de uma forma até específica demais como que você vai encontrar, minerar os seus produtos inclusive naquele vídeo eu mostrei como que eu encontrei um produto onde eu vendi R$48 mil no dia utilizando de qual ferramenta? Drop Tool Esse produto, né, onde eu vendi mais de R$48 mil apenas em um único dia fiz mais de 6 dígitos, né, no caso R$100 mil em dois dias eu utilizei a Drop Tool essa foi a ferramenta eu fiz o seguinte, eu apliquei, né, filtros de mineração, ok? porque beleza, você vai ter acesso a Drop Tool utilizo esse plano aqui pra quem tem interesse em adquirir a Drop Tool, tá? assiste o vídeo até o final e você vai ver se, utilizando essa estratégia você vai realmente adquirir a Drop Tool pra você conseguir, por exemplo, fazer a sua primeira venda assiste até o final acompanha a estratégia e você vai falar pô, vale a pena porque a estratégia desse cara aqui que eu tô assistindo ele é muito boa ela é muito boa, entendeu? então eu vou realmente seguir o que ele tá falando porque vale a pena, faz sentido e apliquei filtros de mineração porque assim, beleza, você pode utilizar a Drop Tool nativa sem utilizar nenhum filtro pode, mas você vai conseguir resultados muito melhores aplicando filtros de mineração fiz isso e eu recomendo que você faça isso então depois de aplicar os filtros de mineração o que que eu fiz? eu vim aqui, ó e minerei, né produtos e anúncios dentro Drop Tool então galera, sobre a Drop Tool eu não vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo de hoje como que você vai minerar por quê? porque a estratégia de hoje eu vou te mostrar realmente como que funciona a estratégia pra você vender e não vou te mostrar como minerar produto ah King, se eu quero aprender a minerar produto como que eu faço? você vem aqui nesse vídeo, ó como eu fiz 48 mil reais 392 é 48 mil, 392 reais em 48 horas no Drop Shipping eu te mostrei exatamente como que você vai minerar da forma que eu tô te falando dentro da Drop Tool, tá bom? eu não vou mostrar aqui nesse vídeo porque esse vídeo tem muita coisa ainda muitos passos e esse aqui é apenas um deles se eu for ficar mostrando o vídeo vai ter duas horas agora a gente vai passar pro próximo passo mas inicialmente a gente tem que ter um produto barro oferta que vende pra isso como que você vai conseguir encontrar o seu produto barro oferta que vende acompanha esse vídeo você vai nesse vídeo aqui depois de terminar de assistir esse vídeo que você tá assistindo agora que no caso é esse vídeo bom o segundo passo é você ter uma loja atrativa, tá bom? nossa, mas o que você tá falando é muito raso é muito simples calma, vai melhorar até agora é o básico é o feijão com arroz é o que você precisa fazer às vezes você acha isso aqui raso ter um produto que vende ter uma loja atrativa isso aqui é muito raso um conteúdo muito raso só que você não tem isso na sua loja então, cara querendo ou não você pode ter o melhor produto isso aqui, ó isso aqui não pode andar separado tá bom? você tem que ter um produto que vende só que você tem que ter uma loja atrativa ou pelo contrário você pode ter, por exemplo o melhor produto o produto que mais vende se você não tiver uma loja atrativa você pode sim vender mas não vai vender como não poderia vender, entendeu? uma loja atrativa você faz vendas em um produto que talvez não venderia se você tivesse uma loja ruim entendeu? ou você vai duplicar quadriplicar as suas vendas já existentes se você tiver uma loja não tão atrativa não tão boa e bonita assim tá bom? então você precisa ter uma loja atrativa e bonita fechou? pra aquilo bom, você tá vendendo agora com uma loja feia coloca uma loja ali e realmente transforma essa loja em uma loja bonita e aí você vai conseguir vender muito mais, tá bom? você vai conseguir passar mais confiança mais credibilidade pro seu cliente se você não vende muda também deixa a sua loja mais bonita mais atraente porque provavelmente esse pode ser aquela chave que você vai virar você vai começar a fazer as suas vendas porque credibilidade e confiança é muito importante a gente passar pro nosso lead pro nosso cliente você não vai comprar uma loja que você acha feia que você acha desorganizada que você acha ruim sabe? de certa forma no geral então a gente precisa ter uma loja atrativa e bonita aqui ó eu vou disponibilizar pra vocês cinco temas como eu disse aqui pra vocês eu vou disponibilizar cinco temas, tá? pra você conseguir ter uma loja mais bonita cinco dos melhores temas do mercado de graça tá? não vou cobrar nada por isso o link vai estar aqui na descrição pra você adquirir esses temas é só você ir lá clicar aqui no link vai estar lá no meu Telegram e lá no Telegram você vai baixar o arquivo fechou? muito simples é só você baixar não tem nem encurtador é só você baixar no Google Drive vou disponibilizar isso aqui porque realmente eu quero te ajudar eu vou te mostrar o passo a passo infalível, tá? não tem erro então o que é que você precisa fazer inicialmente você precisa ter um produto barra oferta que vende e agora você vai ter uma loja atrativa atrativa, uma loja bonita uma loja que sabe realmente recepcionar o seu lead o seu cliente, tá bom? com isso você vai estar fazendo a utilização de um desses cinco temas vou disponibilizar os cinco dos melhores temas do mercado de graça pra você e assim você vai ter uma loja atrativa e bonita pra passar confiança e credibilidade pro seu lead pro seu cliente fechou? bom, o terceiro passo tendo um bom produto um produto que vende depois de minerá-lo dentro do Drop Tool utilizando os filtros que eu mostrei lá naquele vídeo no vídeo anterior ali onde eu mostrei como eu fiz mais de R$48 mil em um único dia um produto que eu minerei dentro da Drop Tool e depois de você ter uma loja atrativa utilizando um desses temas que eu vou disponibilizar aqui pra você na descrição o terceiro passo é utilizar eita, deixa eu tirar o negrito aqui utilizar o TikTok Ads tá bom? nossa, King mas por que o TikTok Ads não o Facebook? você recomenda tanto o Facebook por que você não vai utilizar o Facebook nessa estratégia? exatamente nessa estratégia em específico eu não vou recomendar pra você utilizar o Facebook pelo menos não por agora ah, mas você odeia o Facebook você acha que eu nunca devo utilizar? claro que não é só nessa estratégia e é só pra você que tá buscando fazer a sua primeira venda eu entendo que você não tem muito orçamento que você não vai utilizar esse dinheiro agora com o Facebook porque se você for realmente anunciar no Facebook você tem que não necessariamente comprar um perfil ou uma BM pra você realmente ter uns ativos de qualidade um perfil de qualidade uma BM de qualidade você vai ter que comprar então, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar você que precisa de perfis do Facebook tem aqui perfis comuns perfis estabelecidos perfis com BM realmente uma variedade muito grande de perfis aqui e são perfis realmente de qualidade perfis que eu mesmo utilizo na minha operação também alguns outros amigos que trabalham da mesma forma que eu também utilizam esse mesmo tipo de perfil o perfil que eu forneço realmente são perfis qualificados e que realmente já foram comprovados em diversas operações inclusive a minha vou deixar passando alguns resultados aqui que eu posto lá no meu Instagram pra quem quiser me acompanhar king.blackads é um resultado ali onde eu consegui por exemplo utilizando esses perfis que eu vendo aqui pra galera do canal então, pra você que tem interesse em adquirir perfis de qualidade é só você me chamar aqui o link tá na descrição vou te responder lá no WhatsApp o mais rápido possível e agora sem mais enrolação vamos pro vídeo ok? só que no TikTok você consegue criar uma conta de graça as métricas aqui as métricas do TikTok são bem mais baratas então você vai você vai vender gastando bem pouco tá? então métricas baratas você vai vender gastando bem pouco o que que acontece? o TikTok ele é menos utilizado do que o Facebook só que ele é muito mas muito interessante de você anunciar tem até prints que eu postei lá no meu Instagram onde eu fiz vendas de 50 centavos de 3 reais de 2 reais normalmente eu tenho um CPA de 4 reais no TikTok pra você que não sabe o CPA é o custo que eu tenho que pagar ali por cada venda que eu faço então por exemplo eu tinha um produto de 150 reais atualmente eu trabalho com o ticket desse valor em média lá dentro do TikTok eu tenho um produto de 150 reais e eu gasto mais ou menos uns 4 entre 4 a 8 reais pra fazer uma venda 4 a 8 reais tá bom? o TikTok realmente é muito bom por isso pelo fato de ter poucos anunciantes você consegue não necessariamente poucos anunciantes mas em comparação ao Facebook tem poucos anunciantes o Facebook realmente tem muitos anunciantes mas em relação a isso aí as métricas são mais baratas você consegue vender gastando muito menos e pra você que tá começando isso aqui é perfeito eu tô te mostrando como que você vai fazer sua primeira venda óbvio depois dessa sua primeira venda utilizando essa mesma estratégia você pode fazer diversas outras vendas sua primeira venda você que tem pouco orçamento que ainda não acredita nesse mercado vai ser perfeito você faz sua primeira venda faz sua segunda venda aí você vai começar a acreditar no mercado vai começar a ter mais dinheiro ter mais caixa pra poder investir futuramente no Facebook Ads em outras ferramentas de tráfego o King mas você não ensina como vender no orgânico? cara eu já fiz várias vendas no orgânico posso te mostrar como que eu vendo no orgânico atualmente é porque assim obviamente boa parte das minhas vendas elas vêm através do do tráfego pago né mas eu penso em fazer um vídeo inclusive comenta aqui embaixo se você tem interesse em assistir um vídeo como esse um vídeo ensinando como vender no tráfego orgânico sem gastar um real no dropshipping tá bom? eu já fiz isso algumas vezes inclusive quando eu não tinha caixa e deu muito certo eu posso te passar algumas estratégias também mas a gente fez o seguinte a gente minerou um produto depois disso a gente fez da nossa loja uma loja atrativa uma loja que passa confiança e credibilidade e depois a gente anunciou vai anunciar no TikTok Ads beleza King e agora como que eu vou fazer no TikTok Ads? você consegue passar um passo a passo uma receita de bolo que eu preciso seguir? vou te passar aqui o que você precisa fazer agora depois de começar os seus anúncios no TikTok Ads inicialmente agora a gente vai testar os criativos dentro do TikTok Ads qual que é a primeira campanha que eu recomendo para você fazer dentro do TikTok Ads buscando testar criativos eu recomendo que você suba uma ABO se você não sabe o que é ABO eu não vou ficar explicando sobre isso aqui também tem aqueles dois tipos de campanha para você que não conhece tem o tipo de campanha ABO e CBO se você quiser saber um pouco mais sobre isso pode pesquisar só que aqui eu não vou ficar explicando um monte sobre eu acredito que boa parte do público já sabe eu acho que também não tem necessidade mas o ABO a gente vai subir uma campanha ABO cinco conjuntos de anúncios que vai funcionar agora um criativo para cada conjunto a gente vai estar utilizando uma campanha ABO cinco conjuntos de anúncios nessa campanha e um criativo para cada um desses conjuntos tá bom? por quê? porque isso aqui é o teste de criativo que a gente vai estar fazendo e agora o que a gente vai fazer? a gente vai simplesmente definir o orçamento qual que vai ser o orçamento desse tipo de campanha? uma ABO com cinco conjuntos um criativo para cada conjunto a gente vai definir com o orçamento o nosso CPA ideal nossa King mas o que é isso? pelo amor de Deus não sei nem o que é isso não sei o que é esse termo bom, o CPA eu já falei para você que é o custo por venda CPA em resumo qual que é a definição da sigla CPA? custo por aquisição CPA beleza? custo por aquisição custo por venda normalmente a galera chama de custo por venda e qual que seria o seu CPA ideal? isso aí você vai calcular com base no seu produto tá bom? então vamos colocar aqui como exemplo que o meu produto ele custa 150 reais e tirando o gastos com fornecedor com tráfego eu posso ter até um CPA ideal aqui de 40 reais eu posso gastar até 40 reais porque assim eu vou ter um lucro considerando também o meu gasto com fornecedor lembrando que a gente está trabalhando com dropshipping não é infoproduto a gente tem que pagar um produto obviamente para o fornecedor para ser entregue para o cliente por 150 reais e o meu CPA ideal o máximo que eu posso pagar por uma venda para ficar no lucro para ficar no lucro é 40 reais beleza então esse é o seu CPA ideal o que você vai fazer? você vai colocar 40 reais por conjunto por conjunto de anúncios então se você tem 5 5 vezes 40 tá bom? se você tem 5 conjuntos é 5 vezes 40 ah King mas eu não tenho esse valor disponível por agora pode colocar um menor valor tá bom? o que que acontece? dentro de uma ferramenta de anúncio você pode fazer o seguinte você tem duas opções ou você vai para o lado do gasto ou você vai para o lado do tempo existem essas duas divisões aqui porque assim se você colocar um menor valor no conjunto de anúncio você vai demorar um pouco mais para testar o criativo entendeu? porque você vai ter menos gasto mas vai levar mais tempo vamos supor que você coloque ah não tenho tanta grana assim então ao invés de colocar sabendo que o meu CPA ideal é 40 reais eu não tenho tanta grana então eu vou colocar 20 reais mesmo sabendo que o meu CPA ideal é 40 reais então o que você vai levar para testar um criativo é dois dias enquanto eu que tenho o CPA ideal de 40 reais eu coloco 40 reais no meu conjunto de anúncio como orçamento vou levar apenas um dia porque em um dia eu gasto 40 reais para você gastar 40 reais você leva dois dias então você vai estar perdendo tempo óbvio eu entendo também caso você não tenha caixa todo mundo acaba passando por dificuldades aí no começo em relação a isso mas você vai escolher ou você quer gastar dinheiro para testar mais rápido ou você vai levar um pouco mais de tempo mas vai testar da mesma forma então teoricamente a gente teria ali uns 5 vezes 40 né 5 conjuntos de anúncio levando em consideração esse CPA ideal que eu dei como exemplo aqui tá bom CPA ideal aqui 40 reais de orçamento para cada conjunto de anúncio e aqui agora outra coisa que é super importante é deixar rodar aqui ó por 12 a 24 horas tá bom o TikTok Ads ele é muito imediato sabe você consegue fazer venda logo no primeiro dia que você está anunciando se o seu produto for bom se a sua oferta for boa se o seu criativo for bom se tudo estiver alinhado dentro do seu funil você vai conseguir fazer a venda logo nas primeiras rodas de campanha tá eu falo isso porque cara eu já fiz venda 20 minutos da primeira campanha daquele produto que eu estava testando rodar e aí eu validei o produto depois eu até comecei a escalar mas de qualquer forma é muito imediato você consegue fazer vendas muito rápido ali dentro do TikTok Ads tá bom então a gente vai deixar rodar por 12 a 24 horas e agora a gente vai passar para o próximo passo agora é o seguinte depois de testar ali por 12 a 24 horas né com um orçamento de 40 reais que a gente deu como exemplo aqui por conjunto a gente vai fazer o seguinte a gente vai separar os criativos acima da média tá bom você testou por 12 a 24 horas então é obviamente claramente né que você vai encontrar um criativo acima da média ou criativos acima da média pode ter sido só um pode eu recomendo que você teste mais criativo se você tem só um porque beleza eu nunca vou para uma venda ali por exemplo normalmente nessa primeira etapa você pode fazer uma venda ou TNT 8 tá bom você pode tipo fazer sua primeira venda aqui ou não ok eu recomendo que você faça algumas vendas com um criativo vencedor porque assim não tem como você considerar um criativo bom se até o momento ele não te trouxe venda normalmente eu só passo para essa próxima etapa que no caso é depois de ter os criativos interessantes os criativos positivos os criativos que são acima da média quando aquele criativo já me trouxe uma ou mais vendas então até nesse momento aqui você já vai fazer uma venda no teste de criativo eu só passo para a próxima etapa depois do teste de criativo quando eu faço uma venda daquele criativo em si então por exemplo é aquilo que eu falei vamos separar os criativos acima da média beleza o que é um criativo acima da média aquele que te trouxe uma ou mais vendas tá bom a gente pegar aqueles criativos que não te trouxeram vendas mas tá com muito initiate tá com muita visualização na página tá te trazendo CTR alto e você pode fazer um novo teste com eles tá bom mas aqui a gente vai separar os criativos acima da média aqueles que te trouxeram uma ou mais vendas normalmente aqui de 5 criativos que eu testo como eu já tenho uma experiência eu consigo uns 3 ou 4 criativos bons você vai subir agora você vai subir uma campanha CBO não vai ser mais uma campanha ABO tá bom vai ser uma campanha CBO você vai subir 5 conjuntos de anúncios novamente e um criativo para cada conjunto novamente só que esse criativo é importante ressaltar né é um criativo acima da média tá bom esse criativo ele precisa ser um criativo acima da média por quê? porque a gente testou anteriormente para conseguir criativos que realmente trouxeram vendas para a gente agora a gente vai pegar esses criativos que trouxeram vendas para a gente que está utilizando dentro dessa campanha CBO show depois de ter por exemplo uma campanha CBO com 5 conjuntos de anúncio e um criativo né sendo esses criativos acima da média aqueles criativos que te trouxeram vendas dentro dessa campanha o que você vai fazer? você vai simplesmente utilizar dessa campanha para você estar fazendo mais de uma venda porque assim você fez suas primeiras vendas teoricamente falando no seu teste de criativos ainda então por exemplo você cumpriu o objetivo desse vídeo aqui que é fazer sua primeira venda no drop ainda no teste de criativo então agora você vai simplesmente escalar suas vendas com uma campanha CBO o que eu recomendo para você dentro de uma campanha CBO? uma campanha CBO é aquela que você coloca um orçamento definido na campanha tá bom? na ABO a gente coloca um orçamento para cada conjunto na CBO a gente coloca um orçamento na campanha ali e o TikTok ele vai gastar conforme ele bem achar melhor em cada criativo ali em cada conjunto de anúncio o orçamento que você definiu dentro da campanha ok? então o que eu recomendo para você? você vai separar em algumas fases do dia e se por exemplo essa campanha CBO estiver trazendo um CPA bom estiver trazendo um bom resultado o que você vai fazer? você vai aumentando o orçamento dela eu nem falei sobre o orçamento que você vai colocar mas o orçamento dessa se o seu CPA ideal for por exemplo R$40 e tudo mais normalmente eu coloco entre R$100 R$100 e R$145 por quê? porque se você colocar um orçamento muito alto também numa CBO logo de cara eu não recomendo tá? normalmente agora que a gente está assumindo essa primeira CBO você pode colocar esse orçamento aqui depois óbvio é aquilo se estiver te trazendo bons resultados um CPA legal o que você vai fazer? você vai aumentar o orçamento conforme o dia vai passando então você vai ter que ficar de olho aqui nessa campanha a sua campanha ela fez uma primeira venda ou duas vendas até as 8 horas da manhã o que você vai fazer? de R$145 de R$125 depende do orçamento que você define pra campanha você vai colocar R$195 ou você vai aumentar de pouco em pouco o orçamento da sua campanha normalmente se por exemplo eu tenho uma campanha que está com um orçamento de R$145 eu subo ela pra R$185 subo ela uns R$40 a mais por quê? porque eu subo o valor do meu CPA no caso eu vou subir R$40 pra que no final do dia ela gasta mais de R$40 a mais ali entendeu? pra ela conseguir fazer mais uma venda é aquilo você tem que ir simplesmente aumentando o orçamento conforme o tempo vai passando conforme o dia vai passando assim como eu declarei aqui nessa frase beleza? você vai aumentar o seu orçamento conforme o dia vai passando fechou? então por exemplo se você teve resultados expressivos teve algumas vendas até as 8 horas da manhã de R$145 por exemplo que você definiu como orçamento da campanha coloca ali uns R$185 R$195 mesmo aumentando o orçamento da campanha ali às 8 horas da manhã meio dia a gente trouxe mais vendas o que você vai fazer? de R$195 vai passar pra R$250 ou R$255 aí depois você vai aumentando com o tempo óbvio trazendo resultados expressivos beleza King no final do dia o que eu vou fazer? eu vou manter o orçamento que eu fui upando que eu fui aumentando conforme o dia por exemplo no final do dia aquela campanha me trouxe bons resultados então no final do dia eu consegui colocar R$400 de orçamento fui aumentando muito o orçamento já que estava me trazendo retorno fui aumentando o dia eu vi que minha campanha estava gastando R$400 por dia que eu coloquei ali pra ela gastar aí quando der meia-noite quando virar o dia o que você vai fazer? você vai voltar pro orçamento inicial ok? aí você vai fazer o que? vai voltar pra R$145 ou se você tiver numa escala muito boa realmente você gostou muito dos seus resultados você vai abaixar parcialmente você vai retornar o orçamento parcialmente você não precisa retornar pro valor inicial mas você retorna pra pelo menos uns R$200 nesse caso aqui por exemplo o meu orçamento inicial era de R$145 no final do dia me trouxe bons resultados eu cheguei a R$400 e aí o meu orçamento padrão é R$145 eu poderia voltar pra R$145 poderia só que eu gostei muito do orçamento e eu não quero quebrar tanto a escala então eu vou manter nos R$200 por dia amanhã é o próximo dia entendeu? no próximo dia você vai ver vai novamente fazer esse mesmo processo vai acompanhar sua companhia tá trazendo vendas? não tá? tá trazendo bons resultados? não tá? e aí você vai seguir a sua vida tendo boas vendas aí na sua loja esse aqui foi um passo a passo simples mas muito importante aí porque tem muita gente que é iniciante no YouTube e o objetivo desse vídeo é importante que você não esqueça é como fazer sua primeira venda no drop eu não tô te ensinando aqui a como você fazer 50 mil mais por dia no drop, tá? eu tô te mostrando aqui como que você vai fazer sua primeira venda então o passo a passo aqui desse vídeo vai realmente suprir a sua necessidade de fazer sua primeira venda no dropshipping caso você nunca tenha feito obviamente você vai fazer mais de uma venda com esse passo a passo aqui mas o objetivo principal que é fazer a sua primeira venda ele foi cumprido, fechou? então é isso espero que você tenha curtido esse vídeo aqui de hoje tamo junto e valeu!